Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, em espírito de adoração, em profundo reconhecimento de quem Tu és. Pai, nós Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti nós confiamos. Pai, aqui estamos como Teus filhos, buscando habitar no Teu esconderijo, sabendo que à sombra do Onipotente encontraremos descanso. Pai, nós declaramos que não há outro Deus além de Ti, não há outro refúgio, não há outra fortaleza. Tu és o nosso Deus, e somente em Ti confiaremos. Senhor, Tu nos livras do laço do passarinheiro, das armadilhas do inimigo e da peste perniciosa que tenta nos atingir. Nós sabemos que, em meio às tribulações, o Senhor nos cobre com as Tuas penas, e debaixo das Tuas asas encontramos segurança. Ó Pai, a Tua verdade é o nosso escudo, é o nosso broquel. Nós não temeremos o terror noturno, não temeremos a seta que voa de dia. Não temeremos as doenças que tentam se infiltrar na escuridão, nem as calamidades que assolam ao meio-dia, pois Tu és conosco, Senhor. Mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós cremos, Pai, que nada nos atingirá. Nós confiamos nas Tuas promessas, Senhor, pois Tu és fiel. Cremos que somente com os nossos olhos contemplaremos a justiça de Deus, e veremos a recompensa dos ímpios. Pai, Tu és o nosso refúgio, és a nossa habitação, e confiamos que nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque estamos debaixo da Tua proteção. Senhor, sabemos que aos Teus anjos darás ordens ao nosso respeito. Ó Deus, sabemos que eles nos guardarão em todos os nossos caminhos. Obrigado, Pai, porque os Teus anjos estão ao nosso redor, e eles nos sustentam, nos protegem. Eles nos carregam em Suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Ó Pai, Tu nos deste autoridade, e nós pisaremos o leão e a cobra. Calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente, pois o Senhor nos fortalece. Nós, como Teus filhos, Te amamos, Senhor. E sabemos que Tu, em resposta a esse amor, nos livrarás. Tu nos colocas em um lugar seguro, um retiro alto, porque conhecemos o Teu nome. Pai, quando Te invocamos, sabemos que Tu nos respondes. Quando estamos angustiados, sabemos que o Senhor está conosco. Tu nos retiras da angústia e nos glorificas. Tu nos darás longura de dias e nos mostrarás a Tua salvação. Pai, nesta hora, clamamos pela Tua salvação sobre as nossas vidas. Clamamos, Senhor, pela Tua presença que nos envolve. Ó Deus, somos gratos, pois sabemos que, mesmo nas dificuldades, o Senhor está conosco. Mesmo quando as tempestades da vida parecem nos rodear, o Senhor é a nossa fortaleza inabalável. Senhor, assim como a Tua palavra declara, nenhum mal nos sucederá. Nós estamos guardados pelo Teu poder. Estamos debaixo do Teu cuidado, do Teu manto de proteção. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui presente, por cada coração que está ouvindo esta oração. Eu clamo, Senhor, para que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo o mal, que a Tua proteção esteja sobre cada lar representado. Que as Tuas asas estejam sempre abertas sobre nós, nos protegendo, nos escondendo, Senhor, de toda a cilada do inimigo. Pai, sabemos que o inimigo se levanta contra nós, mas também sabemos que o Senhor é poderoso para nos guardar. Sabemos que, sob as Tuas asas, estamos seguros, estamos protegidos. Pai, Te agradecemos, porque no Teu nome pisaremos o leão e a serpente. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor está conosco. A Tua palavra nos garante que estamos guardados, que estamos protegidos, e nós cremos nisso. Senhor, venha nesta hora fortalecer cada um de nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a confiar ainda mais em Ti, mesmo quando os desafios parecerem grandes, mesmo quando as tempestades parecerem fortes. Ajuda-nos a lembrar que Tu és maior que qualquer tempestade, que Tu és maior que qualquer desafio. Ó Deus, somos gratos, porque em Ti temos a certeza da vitória. Não precisamos temer, não precisamos nos preocupar, pois o Senhor está à frente da nossa batalha. Pai, oramos também por aqueles que estão passando por momentos de aflição, por aqueles que estão angustiados. Oramos, Senhor, para que Tu possas trazer consolo, para que Tu possas trazer paz aos corações. Que a Tua presença seja sentida de maneira poderosa, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo renovo. Que cada pessoa que está debaixo desta oração possa sentir o Teu abraço, possa sentir o Teu cuidado, possa experimentar o Teu poder. Senhor, sabemos que a Tua salvação é para todos aqueles que Te invocam. Por isso, clamamos por aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não experimentaram a Tua graça, a Tua misericórdia. Oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo toque os corações, trazendo convicção de pecado, trazendo arrependimento, trazendo transformação. Que eles possam se voltar para Ti, Senhor, e encontrar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Pai, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, pois Tu és o nosso Deus. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós Te agradecemos, porque sabemos que, mesmo em meio às tribulações, o Senhor é fiel. Mesmo quando o mundo tenta nos abater, nós confiamos em Ti e descansamos na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, termina a obra que começaste em nossas vidas. Fortalece-nos na caminhada, guia-nos pelos Teus caminhos e nos ensina a depender mais de Ti a cada dia. Que possamos sempre habitar no Teu esconderijo, que possamos sempre descansar à sombra do Onipotente. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos e entregamos as nossas vidas completamente em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.